A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nampula, a Cosmetic. Depois de Nampula, vamos então à capital do centro. Beira, para chamarmos o produtor Dota. E é o Buda, ginga, man. Yeah. Só clássico, né? Só clássico. Yeah. Yeah, that's what's up, Buda. A gente escuta instrumental. Dota, direitamente de Beira. Yeah. Ok. Yeah. Eish. 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 That's what's up, DJ Buda. Thanks, mano. Thanks, DJ Buda. Estão sem tiroides instrumentais, né? Mas olha, aqui, este palco, man, há de tudo.